Oi, eu sou o Gustavo Cunha e esse é um vídeo que eu tô devendo há muito tempo aqui no canal, porque muitos inscritos sempre perguntam isso. Afinal de contas, qual o jeito certo de começar a ler quadrinhos? Se você é uma pessoa que tá começando a se interessar por esse mundo de histórias fantásticas, agora principalmente por conta dos filmes e séries, com certeza essa pergunta já deve ter passado pela sua cabeça, né? Porque quando você dá uma olhada por cima nesse universo das revistas em quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, isso pode ser um pouco intimidante, né? Porque esses universos são simplesmente enormes, descomunais, cheios de personagens dos quais você nunca ouviu falar. Sendo assim, qual o jeito certo de começar a ler sem se sentir mais perdido do que cebola e salada de frutas? O grande lance é que o jeito certo de começar a ler quadrinhos, sem ficar por fora das coisas, sem ficar perdido com o contexto, é impossível de ser atingido. Porque seria começar pelo começo, pegando a primeira história do Batman, de Action Comics, número 1, de 1938, depois passando para a primeira história do Batman, de Detective Comics, número 27, de 1939, e ir abrindo o seu leque a partir disso. Sendo assim, tira esse peso das suas costas, cara, de tentar encontrar uma forma de não perder nada. Isso não existe. Você nunca, nunca vai saber tudo o que aconteceu nesses universos. A boa notícia é que existem algumas formas de se começar a ler quadrinhos que podem ajudar você a não se sentir perdido no meio desses mundos tão vastos e cheios de personagens diferentes que ficam indo e vendo o tempo todo. São publicações que podem servir como um ponto de referência, e a partir delas você pode seguir vendo tanto o que vem a seguir quanto o que veio antes. E esse é o grande segredo no final das contas, porque como você não pode começar lá do início, iniciar nesse mundo é como deixar uma pedra cair num lago. As ondas, elas seguem em todas as direções, para frente, para trás, para os lados, e é assim que você vai seguir também. Então a primeira dica parece meio óbvia, mas é a mais importante, que é começar sempre pelos números 1. O que acontece é que, de tempos em tempos, todos os títulos de super-heróis, como Batman, Superman, Homem de Ferro, Thor, Besouro Azul, todos eles voltam para o número 1 e começam novos arcos que podem se estender por meses ou até mesmo anos. Às vezes isso acontece porque um novo personagem assumiu o manto de um determinado herói, por exemplo, ou porque uma saga simplesmente terminou. O grande lance é que isso é sempre o início de uma nova história, então os roteiristas se preocupam em contextualizar tudo o que está acontecendo naquele universo para que o público não fique perdido. Além disso, na grande maioria dos números 1, os editores também colocam algum tipo de texto antes da história para ajudar os leitores a saberem em que pé anda o personagem naquele momento, citando coisas importantes que aconteceram com ele no passado e tudo o que trouxe esse personagem até aquele determinado momento. Se a gente pegar, por exemplo, a Jane Foster, quando ela se tornou Thor, se você pegar o encadernado, tem um texto de introdução do Rodrigo Oliveira, que é o editor desse quadrinho, e ele explica exatamente onde essa história se localiza. Thor, a deusa do trovão, retoma a história a partir do momento em que o filho de Odin torna-se indigno do próprio martelo, após dar ouvidos aos sussurros de um rancoroso Nick Fury durante o mega-evento Pecado Original. São nove edições compiladas aqui, cobrindo a totalidade da primeira fase da detentora do martelo, culminando na revelação chocante da sua identidade. Olha só, então você já está a par do contexto dessa história só por essa introdução. E como é que a gente sabe quando a revista é o número 1? Por incrível que possa parecer, às vezes as revistas, principalmente os encadernados de capa dura, que trazem arcos completos, não tem o número na capa. Mas isso não é um problema, porque na hora de comprar, se você estiver numa livraria, ou mesmo se você estiver comprando online, é só dar uma olhadinha na parte de trás do encadernado. A última informação é sempre a numeração dos volumes que compõem aquele encadernado, e o ano em que esse quadrinho saiu pela primeira vez, no caso aqui da Poderosa Thor, esse quadrinho tem as histórias de 1 a 8 de Thor de 2014, mais Thor anual número 1 de 2015, então ele é totalmente de boas para começar. Sendo assim, escolha o personagem de quem você mais gosta e pega uma revista número 1 dele para começar. O que nos leva a uma outra questão. É melhor começar pelos encadernados de capa dura, que são maiores, vídeos, ou pelas revistas avulsas. Bom, isso vai depender da sua disciplina, cara. Se você comprar um número 1, como esse aqui, dos Vingadores, você vai ter que ficar ligado todo mês para quando sair a próxima edição, então você tem que garantir que a sua disciplina vai funcionar. A vantagem é que é bem mais barato, mas a desvantagem é que você tem que esperar meses para fechar um arco, né? Se você reclama das séries que demoram uma semana para lançar um episódio novo na TV e no streaming, imagina esperar um mês para um episódio novo. No caso dos encadernados, eles já vêm com os arcos fechados na grande maioria das vezes, né? Se você pegar esse Vingadores vs X-Men, por exemplo, esse calhamaço aqui, a história inteira está aqui dentro. Você compra e está tudo certo, mas em alguns casos, como nesse Thor aqui, que aliás trata de uma das histórias que vão ser adaptadas no próximo filme, os caras separam em volumes e cada um desses volumes reúne um determinado número de edições que fecham um capítulo. Então, esse primeiro volume aqui reúne as edições de 1 a 5 e o segundo volume reúne as edições de 6 a 11 e assim por diante. Tá espertinho? E quando a gente tem dois números 1 na livraria ou no site ali na nossa frente, como é o caso dessa Capitã Marvel aqui, cara, qual deles você deve escolher? Esse é número 1 e esse é número 1 também. Pois é, aí a escolha fica inteiramente ao gosto do cliente, cara. Por falar nisso, uma outra dica bacana é sempre olhar na primeira página de cada quadrinho, porque sempre tem aqui, num cantinho qualquer, o ano em que a história foi publicada, sim, você já vai aos poucos ali conseguindo se localizar dentro da sua cabeça em relação às outras histórias que você for lendo mais adiante, né? Porque no final das contas, todas elas estão de alguma forma conectadas. Uma outra forma de começar a ler quadrinhos é ler histórias que estão fora da continuidade principal. Algumas histórias são minisséries em quatro ou seis edições que contam histórias que não se conectam com o que tá acontecendo lá no universo principal dos quadrinhos, aquela confusão toda de todos contra todos. Você pode pegar coisas como o Superman entre a foice e o martelo, por exemplo, que é demais e conta uma história alternativa do que teria acontecido se a nave do Kal-El tivesse caído na União Soviética ao invés do Kansas. Você pode pegar o Reino do Amanhã, que é talvez o quadrinho mais legal que eu já li e que conta a história de um futuro alternativo no qual os descendentes dos super-heróis atuais se tornam uma praga pra humanidade. Tem o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, uma das histórias mais importantes do Batman de todos os tempos, que não faz parte da continuidade principal da DC. Nessa história, um Batman velho volta ativa pra impedir uma gangue extremamente violenta de aterrorizar a Gotham City e isso causa uma série de eventos surpreendentes. Então essas histórias trazem arcos fechados com início, meio e fim e são uma boa alternativa pra começar também. Muito bem, e onde comprar esses quadrinhos? Você pode ir nas livrarias normais, embora elas normalmente não tenham muita variedade de quadrinhos, infelizmente. Se você quer dar uma olhada no quadrinho físico antes de comprar, tocar nele, folhear, seria legal você dar um Google e descobrir uma comic shop perto da sua casa. Eu sei que às vezes é difícil encontrar uma comic shop, infelizmente algumas cidades nem tem esse tipo de estabelecimento, o que eu considero uma lástima. E é claro que você também pode comprar online, em lojas como a Amazon. Eu geralmente deixo os links aqui pro pessoal comprar. E a grande barbada é que você pode também pesquisar e comprar quadrinhos usados, desde que eles estejam em bom estado. Isso é uma coisa que eu faço de vez em quando, principalmente quando eu tô atrás de alguma coisa específica que já saiu de catálogo. Eu fiz esse vídeo, na verdade, porque esse era o vídeo que eu gostaria que alguém tivesse feito quando eu comecei a ler quadrinhos. Veja bem, eu comecei a ler quadrinhos com aquela que talvez seja a pior história do mundo. Pra se começar a ler quadrinhos que foi o meio da Dinastia M. A Dinastia M foi o arco da Marvel que se passava em uma realidade alternativa criada pela Feiticeira Escarlate depois da Queda dos Vingadores, em que os mutantes eram a maioria da população do planeta. Então você tinha essa infinidade de personagens, todos eles aparecendo ao mesmo tempo. Gente que eu nunca tinha ouvido falar, e pior, em papéis completamente diferentes dos papéis que eles tinham na continuidade principal da Marvel. E pra deixar tudo ainda pior, eu comecei com o número 2 dessa minissérie. Ou seja, eu não entendi absolutamente nada, mas mesmo assim eu fiquei fascinado com aquele mundo que os caras me apresentaram ali. Cara, eu espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma. Não esquece de deixar aquele like bacana aqui pra fortalecer o canal. E se você gosta de filmes e séries de super-heróis, pensa em se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo vídeos sobre esse tipo de assunto. Vejo você em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.